Camaradas, eu quero falar, aqui já está, aqui já está, aqui já está. O programa está no programa. Está lá na transmissão direita. Camaradas, vamos lá para esse reto. Turmae, intervenção do Sr. Presidente Troika, do secretário-geral Partido Freitlin, Camarada Marie Alcatiri. Viva Freitlin! Ah, vitória! Ah, vitória! Obrigado. Camaradas, Ia balcão é, Freitlin nunca lá com. Mais bem, mais bem, 2023, Freitlin se manda muito lá, Ia balcão. Tamba saída, Tamba Freitlin, Mactama, Ia balcão é, Viva! Láos, Ia balcão é, Viva Freitlin. Tamba nem, Viva Freitlin, Mactama, Viva! Tamba nem, Viva! Tamba nem, Camaradas, E, Ia balcão é, E, E, na eleição. Tamba saída, camarada. Também está mais política ainda a tu lúquo clé para o povo nilete. Não é? Não é que a belgarantica é que a manhã. Lúquo clé para o povo nilete a tu velenar muito com o povo lo que dá lá na Roma. Também está mais política ainda. Quadros, fratilíneas, simpatizantes fratilíneas, ativistas fratilíneas, eles falam que não fazem o povo nilete. Então, não é que a gente agora é que a Beldeja é que a manhã. Lá, os detes e o balcão e o Timor-Leste estão a manhã. E a lúquo clé se não lhe 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 doze, loram doze, altamahou onze, altamahou onze significa vota onze. Vota onze. Adeus doze, bem-vindo onze. adeus doze, bem-vindo onze, bem-vindo onze, bem-vindo onze, cura clóssia, cura clóssia, doze, que doze, cumulizando, deixando, umulig, comulizando, 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 meu tombo, A gente tem que falar agora, camarada, ele sete, um grupo, toma, sagrada família, filha, mãe, fratilha. A gente tem que falar, general, ele é anantimor, que é a organização militar, não é sempre que tem a raça fratilha, não é muito que é. A gente tem que falar, general, ele é anantimor, que é a organização da unidade do Forte, não é só uma troika, não é? Troika, não é? Para a unidade do Forte, não é? Bote, Forte, não é? Obrigado. 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 Mas o Fretilín se aumenta o voto. Se aumenta o voto. Se aumenta o voto, significa que o Fretilín tem um número de deputados que votos devem. Como se colher o voto, como se tem que o Fretilín se aumenta barato. Como se torna o voto? Se torna o voto. Como se torna o voto, tem que ir ao governo de frente. Se torna o voto, se torna o voto. Não é o voto. O governo de frente é a prioridade da maior corrupção. O governo de frente é a gestão. A gestão significa a saída. O governo de frente é a prioridade da maior corrupção. Não é o voto. O governo de frente é a gestão. O governo de frente é a gestão. O governo de frente é a gestão. A gente tem que ir ao governo de frente. E a gente tem que ir ao governo de frente. O governo de frente é a gestão à guerra. O governo de frente é a gestão. A gente tem que ir ao governo de fronte. A gente tem que ir ao governo de frente. que existia prioridade para a nação tomar saída. A metem Estado de Direito Democrático a tudo bem o que dá para a nação Malvê. Estado não tem a nação Malvê. A metem Estado para a nação Malvê. Mas, se a gente tem a muito lidera o processo no primeiro para a nação Malvê. não tem a morte. Não tem a morte para a nação Malvê. Crise para a crise e timor vai contra a nação malvê. O lugar o lugar Agora é a rascada. 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 A rascada. Agora é a rascada. A rascada. A rascada. Agora é a rascada. 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 rascada. a rascada. a rascada. a rascada. rascada. a 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 rascada. Então, eu vou tomar o que você tem que ir a dia. Você tem que estar na escola ainda, e fazer ainda que você tenha que estar bem, e bem-vindo, para ir embora. A família, você tem que ir para a escola, e você tem que ir para a escola, para ir para a berenda escolar, ou refeição quente. Então, você tem que ter visão integrada para a unidade de vida. A educação não tem que ir para a visão integrada, e a educação não é, mas temos que ir para a visão integrada para as infraestruturas. Então, você precisa ver, significa que tem que ir para a escola. Nós vamos para a escola para a berenda. Loura e beba para a escola. Significa que tem que ir para a infraestrutura para atuar também, para o tempo, o que você tem que ir para a escola, loura fala pela destruição, e depois o raimador vai no reino, e tem que ir para a energia, para continuar atuar, então, ele tem no consumo. Kina, rua, nula, e o arralo. A escola, a escola era na igreja, a igreja famous, a igrejação não é, não é, mas não sabe, não é, é. a Rádoc, e a Rússia Moras. Se ela ia bem mais, se ela não ia contar com o Rússia, as condições ainda que a Rússia Moras. Nem a saúde. E a saúde, e a doutor de 1300, tribo tirados. Nem a povo não andou. Durante o primeiro governo, estuda em Cuba, fila, honra do doutor, e depois ali mostro a faculdade de medicina e ciências médicas, e dele. Nem, o doutor não é barato, mas mais o Sissuco, mais a aldeia. Todo o nome é. Escolha, o que escolha, o critério, para ser o meu filho, para ser o meu filho, para ser o meu filho, para ser a comunidade. Só que tem que ir, tem que ir a condições, para ser o meu filho. Condições, ali. Agora, a gente, a gente, a gente, lidera o governo, tem que, foi a importância, até vez, a dia, a educação, a dia, a saúde. E a dia, a rua, nem a liga, para mal, o nosso. É, mas, saíros de faculdade de medicina, graduado, tinha, vai, sistema de saúde, buco-serviço, a gente, lá, ia vaga. Aí, não sabemos, a doutora, a doutora, ia vaga. Também, está lá, a coordenação, entre, a universidade, o sistema público de saúde. Tem que ir, a coordenação, para, ela, cria vaga. Sempre, que, até, a doutora, não, rira, tem que, até, tem que ir, vaga, a doutora. Está, mas, isso, sempre, precisa, doutor, nós, não, precisa. Tanto, você, não, mas, isso, tem que ir, o governo, ainda, o setor, o outro, sai, o programa, integrado, para desenvolvimento. Mas, isso, é, desporto, desporto, isso, acolhia, fala, uma juventude, juventude, e, é, talento, oi, oi, bala, futebol, bala, 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 artes marciais. Agora, agora, legalona, lá usando essa hula que é uma tacatia. Hula que tacatia. Tacatia, isso aí é o que acontece. Se o chefe, se o comando, controle, lá com controle. Quando lá com controle, jovem cira sai descoordinado. E depois, tendência jovem cira, quando a liderança tem tendência para violência ruma. Mas agora, legalizado, violência, o que não, artes marciais, tudo, 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 tudo. Lá usam artes marciais, mas não falam violência. O que não, o que não, mas falam violência. Então, saída, nem significa isso, tem que ter treino ainda. Muda a filosofia artes marciais e todas, para artes marciais, nem sai, fale, 100% povo de honra. Significa, mas, ele sai povo de honra, nem pronto para proteção da comunidade. Lá usam ali, a gente. Artes marciais, lá, ele sai, fale perigo para a comunidade. Tem que sair amigo para a comunidade. mesmo que tinha artes marciais, a bomba ruas de sai. E o doutor, se fosse contente, mas iria, ele foi havido o maru, artes marciais, ele tinha le dito, ele se senta, ah, não, isso acontece, mas dentro, não, 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 não problema, O sistema de Sira tem que atuar na Roma, significa atuar no povo, no povo eleito, nesse amigo-povo, nesse protetor-povo. Agora, não significa desporto, juventude, juventude, criativo, até mesmo, e área econômica. O sistema de Sira tem que atuar na Irlanda, na Inglaterra, o sistema de Sira tem sempre pouca atividade econômica, sempre pouca. E o sistema de Sira tem que atuar na indústria aqui, a indústria de minas, o restaurante, a lei, a lei, a lei, a lei. Vai ver, e aí é uma selo, como a serviço da Oficina Ramutu, se nem, nem significa iniciativa aí da Fura, que temos. Também é uma criatura que tem que bloquear, nem, escola ainda para a formação de jovens, e tem aí a bala, mas ainda especificamente, especificamente para hotelaria e turismo. Estamos saindo da hotelaria e turismo. Timor-Leste, nem potencial temos para turismo. Potencial temos. E para turismo, o serviço é uma barra que temos. Então, a gente tem que preparar a indústria para o serviço de turismo. Desde que... E depois, já estão. Nem roto, mas ainda ato ralo. Mas bem, ainda é importante nós. Então, a Constituição, for direito, mas cidadão roto, ato reta uma digno. E aí, na rua, roubá-lo, quase tirantolo, Fretilin, viabiliza oitavo governo, contou-te a área, uma na Roma, uma na Povo. Agora, riruncia resenha, uma carinha. Tinha rua, roubá-lo, riruncia resenha. Fretilin, lidera o Ucum, tinan, tinan, cada tinan lima, se é, hari, 35 mil a 40 mil. Uma, na Roma, uma Povo. Cada tinan lima. E teremos, ide ver, fai, fai, calen, né? Fai, calen, material de construção, para a dia, é uma nenhuma. Nemus, lauda, dao, barak, tevez. E, balu, ruso, moia, rau. Calene, sa qualidade, haudéh, qualidade, diec liu. Ida, be, diec liu. Sa cor, haudéh, laia dúvida, corne, meang. Thank you, meang. Haudéh, qualidade, tida ke diec liu, e corne, thank you, meang. Nemak, agora, acontece, dao. Qualidade, tida ke diec, corne, meang, doni. Tama, né? Tama, né? Adeus. Doze. Bem-vindo. Adeus. Bem-vindo. Adeus. Bem-vindo. Curac, tevez. Agora, bavoto, bavoto, é bavalo, quer dizer, sirak, sirak, sirakal, kakutak, laia, bat, atoranouin, o sirakakutak, irredes, bat, atoranouin, Então, maipalco, qualia, ba, estabilidade, econômica, estabilidade, política, e desenvolvimento. Se é maipalco, para atoranouin, maipalco, dito. Atorvota, éba, que atoranouin, maipalco, dito, éba, porque aproveita o programa. Sim. Sim. Todo o que malu, nela, a la halobatira, nela, kakutak, laula, alozo, namahalana, senhora. Agora, moi, hatete, hai bai, falde, hatete, katak, fretele, uku, feri, coca tuas, sirak, laia, tan subsidio. Nela, tidak masuk akal itu. Nela, hawa, 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 deandé, laos, deandé, feri, coca tuas, atu, continua, ia subsidio. Hau, hawa, yang, berikirina, sambal, timur, les, tomak, ne? Hau, bolo, berikirina, sambal, hawa, si aldeya, suku, batolet, hawa, lanza, program, fungida, abolo, cesta, solidaria. Cesta, solidaria, ne? Lahanessa, cesta, básica. Cesta, solidaria, ne? Significa, saída. Ita, halo, ida, entrega, una, una, na, roma, ne? Va, feri, id, ca tuas, o, feri, ca tuas, la, os, par siratoba, mati, hamlah, hayu, malara. Tambane, mag, cesta, solidaria, ne? See, Morris, para, fula, fula, sirasimu, saída, mag, sirasimu, para, ato, Morris, digno. ha, ha, sirea, sirea, si, subsitio, mag, saifel, ne? Nah, kakutek, baga, 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 baga. Kabana, kamer, arasir, ladika, fier, tasay, damak, silh, kuliah. Deh, deh, sirr, imik, klakona, aminie, fier, portanto, a líquida é uma colher e a minha mãe. Ok? Mas quem é? Vai estar sexta solidária para a população vulnerável para a luta. E para o recenseamento para ter a luz. Fere com a luta que há condições de tumores, não rira. A barra que se torna a deficiência, rira. A barra que se torna que precisa de nutrição para a idade de tinerito, rira. Para isso, o programa, o orçamento, o governo União para a sexta solidária. Não é? Fretilismo, que não falam um pouco, não é o cira, não é? Não é, camarada, não é? Não é importante isso também. Não é. E até sobre o desenvolvimento, e até sobre a alçaipô, o círculo, o círculo, o círculo, o círculo. É a condição tolo importante. E da educação com qualidade, a rua quer associar a sua universidade, a sua formação técnico-profissional, sempre tem que ir a qualidade. Rua, sistema de saúde completo, o povo se mora, e há condições para o tratamento para o povo, para o povo se mora, para o povo se mora. Se lá se chama que ia padrinho, para a Malásia, para a Singapura, para a Indonésia, se chama que lá ia padrinho, para o povo se mora. Nela, ele continua. E tem condições, ele tem que ir ao hospital, e daqui a dia, e tem o doutor Cira, precisamos, e tem o doutor Cira, o seu livro mais, o hospital, né, para aprender do loro, o Cira. É uma atumada, Cira, na Rússia. O professor Cira, que basicou na reforma, o Cira e o Ciro, atumada. Governo, o Lugnian, na Rússia. Mais para atar o hospital, ele é completo, teve, ato, e tem nenhum especialista, se éramos, bele, serviço ao Cira, para aprender, tá. Nem, então, tem que ir ao Ciro. O que é do Né? Lá precisa, a Malásia, ou, a Malásia, para o Faticelo. Boa, maluco, tem que ir ao Ciro. Meu nome é Itoandê. Nem Itoandê. Também, camarada Cira, saúde, educação, é importante, teve, para ver, o Luri Matérico, e o Saúde, dia que está lá, o serviço. Mas, bem, ainda, condição, ainda, que é importante, Liliu. Ramos, corrupção. Bahia, governação, ainda, na corrupção, significa, o Saúde, se é a lei, para o Faticelo. E o Saúde, se é o uso para atar o povo, o Simu, que é o Sequia. Então, tem que ir à Ramos, corrupção. Corrupção, não é importante ir à Ramos. Nem a Caudiandolo, né? Saúde. Mas, bem, tem que ir à Ramos, desenvolvimento, setor, ou seja, sei lá, setor econômico, turismo, agricultura, pesca. Boa de Cerné, tem que desenvolver. E, oi, oi, setor, oi. Então, tem que desenvolver, então, é agricultura, tem que pesca. Então, lá, o velho, só se dá para, Mas bem importante Mais bem importante Lhe o que está fazendo Estou lendo a votação Estou lendo a votação Estou na parte A vigilância Vigilância para a Bela É uma maitama E tem uma Não, como falei, tem um voto Vigilância Vigilância para a Bela Votação ruta Votação ruta Resultado sai E continua Loco clé E o povo nilé Ato continua Naniha muito com o povo E lori Naroma Baita ruta Baita ruta E está nessa Uma lista Ló que há Ló que há Ato lori Ato itania Cidadão Baita ruta Baita ruta Baita ruta Aude Ata Timor Baita ruta Baita ruta Baita ruta Baita ruta Corrupção E tem tribunais E a função Importante Ato A muito Com o governo E a maior Corrupção Lá Lá Mãe Ida Partido Ida Grupo Ida Hanoi Cata Cira 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 Ia Estado Nelete Ita Ruta Teng Ia Constituição Nelete Ita Ruta Teng Ia Lei Nelete O Ita Teng Ia Estado Nelete Hanoi Llefoma Cadê Llefom Rotona Ulukari 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 Pronto Agora Arrasca Maita Ulukari 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 Ulukai Ulukari Ulukavi Ulukات Ulukat A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL